Bom pessoal, nós temos informações aqui estarrecedoras e assustadoras sobre o Casuana Sofia, vejam só pessoal, é de chocar todos e partir o coração, principalmente dessa mãe a dona Socorro, enfim pessoal, antes de eu contar esta bomba aí para vocês eu queria pedir para vocês não esquecerem, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, o sininho para as notificações e também gente deis uma mensagem de, for de fé de positividade aí para dona Socorro a mãe da Ana Sofia, que após essa notícia que eu vou dar aqui para vocês, ela vai precisar a muito bom pessoal, após a vinheta, eu já vou contar tudo o que está acontecendo em torno do Casuana Sofia para a música vocês bom pessoal, informações aqui chegam nos últimos minutos sobre esse caso, que está dando o que falar o Casuana Sofia, chega no momento, crucial e quais são as novidades sobre esse caso que começou no dia 4 de julho, infelizmente com o desaparecimento dessa pequena encantadora né bom gente o Brasil aí que tem muito carinho pela Ana, Sofia e pela família da Ana Sofia, estamos aí todos nesses meses todos esperando uma notícia da Ana Sofia, que desapareceu aí há mais de 5 meses, bom pessoal, as informações que chegam aqui nos últimos minutos são de o coração, é realmente de chocar todas essas informações aqui principalmente para a mãe né, não gostaria de estar dando uma notícia dessas aí para essa mãe, que está em desespero para, esse pai que é uma pessoa mais aparentemente lendo dura né, o pai da Ana Sofia, mas a gente vê que por dentro ele está devastado de sofrimento, enfim pessoal a dona Socorro né, que chegou aí a, demonstrar que tinha perdido até a fé em Deus né, ela perguntou aí num vídeo, porque Jesus por você deixou isso acontecer muito a gente entende a dona Socorro né, porque um filho desaparecido você, imaginar o que possa ter acontecido com o seu filho, antes de vir a perder a vida, você às vezes acaba duvidando né, não se deve né, é bom que sempre a dona Socorro tenha fé que ela sempre acredita em Deus para que ele possa amenizar esse sofrimento dela bom gente, mas as informações aí que chegam nos últimos minutos, são de chocar, todos são de partir o coração, enfim gente, pelo que eu vi, e a, investigação que aconteceu paralela do jornalista Moken de Mox, e do advogado Roberto Guasteli, enfim gente, ontem eu estava na expectativa de mais notícias de mais uma live, enfim pessoal, aí eu me deparo com o videozinho do Marconde já chegando no Rio de Janeiro, enfim pessoal, não sei nem se contabilizou uma semana da estadia deles lá, o que eu já havia falado, que teria que ser no mínimo um, mês para apurar tudo para ter mais chances de ter alguma informação concreta, sobre a Ana Sofia, ou corpo dela, enfim gente, continuamos na torcida para que ela esteja viva bom bom pessoal, mas as, informações aqui são de que são cruciais, né, são de que o último fiozinho de esperança que a gente estava se agarrando, que seria investigação paralela, ele se rompe agora porque eles voltaram para o Rio de Janeiro, e aquele pano a que ele lançou encontrado não tinha nada a ver com o caso Ana Sofia, a alçada não era nem de gente, era de animal, enfim pessoal, então as informações dão conta de que esse, último fiozinho de esperança que a gente teve, principalmente a família, a dona socorro, ela não vai mais poder aí contar com essa ação paralela, pelo menos até esse momento, são as informações que a gente tem aí é para dar mais um balde água fria no coração dessa mãe, no coração sofrido, e aflito dessa mãe a gente saber que as investigações aí do caso Ana Sofia, esse último fiozinho de esperança, que a gente tinha ele se rompe, e infelizmente nós temos que nesse momento dizer para vocês, que nós esperamos por um milagre, não dá para dizer de outra forma, gente mais de cinco meses de buscas de procuras nem estou dizendo que a polícia fez tudo o que podia, acho que poderia ter sido feito muito mais em fim pessoal, e em relação ao Tiago, todo mundo sabe meu posicionamento né, que ele era para estar, preso era para ter confessado onde colocou a Ana Sofia em fim pessoal, mas as informações dão conta de que isso pelos próximos tempos, se não aconteceu um milagre, vai se vai continuar sendo um grande, mistério que o Brasil vai se perguntar, tomara que não seja para sempre, onde está a Ana Sofia, em fim pessoal informações, dão conta de que lá nessa investigação do advogado do jornalista infelizmente, aquela ida lá aquele rio aquilo não surtiu efeito a minha teoria, é de que gente a minha teoria, é que se ele escondeu tão bem feito assim foi porque ele queimou e ele pesquisou sobre queima não é, mesmo pessoal então de qualquer maneira, se Ana Sofia foi colocada num rio correnteza abaixo, provavelmente se o corpo estivesse inteiro, ela teria sido encontrada como muitos outros são encontrados em, rios por isso que eu acredito aí na queima né de de ela ter diminuído grande parte dela, para depois poder ter se livrado dessa forma, então gente fica praticamente inviável, esse segredo, vai vai ficar, no túmulo do Tiago Fontes, se é que aquilo ali é o Tiago Fontes, porque muitas pessoas estão falando que aquilo ali foi plantado ali né, se foi plantado, pode ser o Tiago Fontes que alguém tirou a vida, vida dele em outro lugar como queima de arquivo, e largou ali como se tivesse tirado a própria vida, ou gente, que aquilo ali foi plantado, é o corpo de outra pessoa, é um tal um homem desaparecido lá, que não tem que tem uma dentadura isso explicaria porque o corpo que encontraram, não tem os dentes da boca, enfim pessoal, aí eu pergunto a vocês, Zilda Babá e adolescente, se elas sabem de alguma coisa, se elas viram alguma coisa que elas possam aquietar, abrandar o sofrimento dessa mãe, que elas ter o coração, dignidade, humbridade, para denunciar tudo o que esse monstro fez, e que possam dar aí uma luz, nesse caso né, para que a dona socorra possa apenas pê, pelo menos saber eu ter uma ideia de se a filha está viva, ou está sem vida, tem uma ideia não, a dona socorro quer uma notícia concreta como todos, nós queremos enfim pessoal, então para mim fica muita dúvida nessa babá, e nessa nessa viúva muita dúvida porque eu não creio a que elas não tenham visto nada, eu não acredito que elas não tenham nem, sentido cheiro ou nem ouvido um grito ou não visto qualquer movimentação estranha dentro da casa, enfim gente, elas poderiam até nos clarear alguma coisa nessa história, mas pelo jeito ficaram, silenciadas e pessoal vizinhos que teriam visto ali o vizinho o pai do parece que o pai do Tiago Fontes mora ao lado né, enfim gente, alguém que possa ter ouvido gritos, parece que tem a madrasta do Tiago que teria visto e ouvido gritos de Ana Sofia teria visto Ana Sofia, enfim pessoal, essas pessoas vão levar para o túmulo do Tiago, tudo o que sabem a respeito desse assunto, protegendo um criminoso, enfim gente essa historinha aí para mim não cola tá que tá circulando aí nos canais porque o Tiago Fontes não confessou era inocente porque não tem nada provado, porque não tem o corpo da Ana Sofia aí para fazer um exame para provar a qual é tu e depois tirou a vida, é o que eu digo gente, se ele não é tua Ana Sofia, pois tirou a vida foi um acidente doméstico, mas aí eu digo ah, vocês porque que ele não falaria isso na delegacia foi um acidente porque que ele preferiu ficar fugitivo, porque que a polícia família preferiu se calar e porque que ele preferiu tirar a própria vida dele enfim gente então não não encaixa, não se encaixa essa história de que não teria sido um estuné eu acredito muito nesta teoria, continuo acreditando que esse Tiago Fontes aí é um monstro que cometeu pior com Ana Sofia, ninguém me tira isso da cabeça, revelação assustadora chega nos últimos minutos sobre o caso Ana Sofia vejam só pessoal mais prisões efetuadas, vejam só porque aconteceu tudo isso e paradeiro de Ana Sofia fica até o final do vídeo, o resultado aí do lençol que o jornalista Marcondi e o advogado Guasteli encontraram vejam só gente essas últimas informações e pessoal Dona Socorro Sergipe voltou contra aí o jornalista e o advogado, Guasteli é isso mesmo fica até o final do vídeo que eu vou trazer essas informações aqui para vocês, mas primeiramente bom dia boa tarde boa noite a todos, olha eu aqui outra vez para vocês trazendo, as notícias do mundo dos famosos das celebridades e as notícias que mais estão repercutindo na mídia, na imprensa, nas redes sociais, não esqueça aí que é muito importante, deixe o like no vídeo se inscreva no canal, ativem o sininho para as notificações, também comentem o vídeo deixando a opinião de vocês, e vamos lá gente vamos as últimas informações dos últimos minutos do caso Ana Sofia, após a música, vinheta, bomba, 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 será que teremos mais prisões aí gente no caso Ana Sofia, porque vejam só o que aconteceu aí após o jornalista Mocan de Marques, o advogado Gastel, chegarem no distrito de Bananeiras e começarem esta investigação, vejam só essas últimas informações, é estarrecedor pessoal polícia anuncia prisão, é isso mesmo tem informações aqui também da Dona Socorro Dona, Socorro brigou com o jornalista, vamos aqui ver este e esta informação que vazou através de um áudio da Dona Socorro sobre o Marconde e o Guastelio advogado, que estão fazendo lá as investigações, do caso Ana Sofia e até o momento acharam osso que não é de de pessoa, parece que descobriram que não é de pessoa, e também acharam lençol enfim gente, então Ana Sofia foi enrolada nesse lençol e, jogada as margens, as margens não bem no rio né, onde o rio tinha cheia no início de julho, onde tinha muas, tinha muita muita chuva, então o rio tava mais ali com mais correnteza mais cheio, e por isso Ana, Sofia até esse momento não tinha sido encontrada, fica até o final do vídeo que eu vou trazer essas informações aqui e aqui para vocês, porque pessoal eu falei no início do vídeo, será que teremos mais, prisões mais envolvidos no caso Ana Sofia, vejam só essas revelações chegam direto da transmissão vertical arapual, através do repórter Lima, enfim gente o repórter aí que o Samuca sempre chama aí para falar do caso da, transmissão vertical arapual, vejam só essas revelações aqui assustadoras, que o Lima traz sobre o caso, enfim pessoal, vejam só essas informações, então teremos mais prisões, aliás pessoal o Lima que veio aí na na reportagem da transmissão vertical arapuão, onde estava o Mocan de Marques, o Lima veio a ser bem categórico, eu achei ele bem categórico, quando ele falou da ossada encontrada, e do lençol parecia que ele já o descarta, isso porque não é real, não é verídico, enfim gente até mesmo estaria o Lima aí sem paciência com essa investigação paralela, que está sendo feita pelo Marcones Má, e pelo advogado Guastelina El, sentia ali o Lima um pouco realmente sem paciência, e não acreditando que essa investigação vá dar em alguma coisa, e vocês o que que vocês acham essa investigação, aí promete será que teremos resultados, algumas coisas já saíram né, algumas revelações aí que não tinham sido feitas, né o Tiago Fontes, foi até a casa Ana Sofia com uma cesta básica, teria ido né com uma cesta básica, para bater foto da Ana, Sofia enfim pessoal segundo o Guastelio Marcondes alma uma espiral do silêncio lá no distrito de Roma onde as pessoas não querem falar tem medo, e teriam aí no entorno da dona socorro pessoas não, confiáveis que estavam manipulando a dona socorro, e teria pessoas que não tem interesse em achar Ana Sofia, será mesmo pessoal, são essas informações aí que a gente teve do Guasteli, e do advogado agora, nós temos informações aqui estarrecedoras que gente vejam só o que a polícia está investigando no caso Ana Sofia, que poderia até ter mais prisões, eu vou trazer esse áudio vazado aqui, a gente já vai, comentar esse áudio aqui que o repórter da transmissão vertical Arapuanos fala, e junto com ele está a dona socorro, será que a dona socorro está contra, é uma pergunta que eu faço já estaria contra o Marcondes, e o advogado é o Guasteli, vamos aqui é este o dia, e a gente vai comentar esclarecer tudo para vocês, vamos lá gente é estarrecedor, a polícia da investigação, atrapalhando a investigação, e a informação que, eu tive é que a polícia civil da Paraíba, pode trazer aqui venda de Ducá, que a polícia civil da Paraíba, está investigando um canal lá do Rio de Janeiro, acredito que de Niterói olhem isso gente o Lima, nos conta que a polícia estaria investigando um canal lá do Rio de Janeiro de Niterói, quem é esse canal, coloque nos comentários, um canal que está divulgando fake news, fazendo uso, tem gente usando o YouTube para fazer pics para faturar em cima de uma tragédia dessa, olhem só o que que o Lima fala, qual é o canal do Rio de Janeiro, lado de Niterói que o Lima fala que estão que estão fazendo pics, para faturar em cima de uma tragédia, e disseminando fake news é fake news, gente, enfim pessoal, deixa para vocês aí colocarem nos comentários, mas se a polícia está investigando esse canal do Rio de Janeiro, seria para que para mais prisões a polícia está investigando essas pessoas, tem um canal do YouTube de uma pessoa do YouTube, lá do Rio de Janeiro, está sendo investigado também pela polícia ASS, pessoas ainda querem faturar em cima de uma tragédia né Dona Socorro vejam só o que a Dona Socorro responde para o repórter Lima da transmissão vertical Arapué, vejam só pessoal essas pessoas não tem coração, não tem, coração de porque eu estou passando a senhora, a senhora inclusive já foi vítima de fake news né Dona olha isso gente, a Dona Socorro, provavelmente a Dona Socorro nem se deu conta do que o Lima estava, falando isso aqui na opinião de vocês, foi uma indireta para o canal do jornalista Marcon de Marques, e a Dona Socorro diz essas pessoas não tem em coração, porque ele fala que é um canal do Rio de Janeiro, de Niterói que estaria pedindo pics para para supostamente se aproveitar da tragédia, mas o dinheiro arrecadado, teria sido aí todo para essa investigação né, que está ocorrendo lá paralelas, investigações da polícia do caso Ana Sofia enfim gente acredito aqui que até que a Dona Socorro quando respondeu aqui ao Lima, eu acho que ela nem se deu conta né de que o Lima estaria dando indireta, para um canal específico que seria o do Marconde com o Neo canal do Marconde, que agora nas investigações, tem a ajuda do advogado Guasteli, enfim pessoal, e as informações a que sobre o paradeiro de Ana. Sofia podem estar perto do fim, porque esse lençol encontrado passará por exame, e se for descoberto aí que tem vestígios de Ana Sofia, enfim pessoal, nós poderemos ter a resposta de que pelo menos, saber que ela foi jogada naquele rio com correnteza, e a partir daí tem um norte e um norte para investigar lá naquele rio onde possam estar os restos da pequena Ana Sofia, enfim pessoal, não dá para. Continuar com o desespero desse né, a mãe está desesperada, não sei se tem saúde para continuar e sem notícias da filha a Dona Socorro quer pelo menos dar um entero digno, fazer uma despedida digna. Para a filha caso ela esteja sem vida acreditamos aí que também existe a possibilidade né, mesmo que remota da Ana Sofia, estar com viva, porque eu acho que enquanto não encontrarem a Ana Sofia, os restos dela a gente sempre tem que acreditar que ela está viva, para que essa procura não cesse nunca em fim pessoal, então essas informações aqui que chegam nos últimos minutos do caso Ana Sofia vejam. Só a busca continua, a procura continua, esperamos que essa investigação paralela nos leve a algum norte, né nos dê um indício mais realmente ali concreto de onde pode estar o corpo. ou a Ana Sofia viva, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.